Vem pra trás, volta tudo. Pra frente de novo? Devagar, ó, bem grande. Beleza, olha só. O que eu quero que vocês entendam e pensem junto comigo? Que tudo que a gente faz em dança, ou vivendo, ou caminhando, tem a ver com transferência de peso. A maneira como eu passo o peso do meu corpo tanto para uma perna quanto para a outra. Esse movimento que a gente fez aqui, que a gente chama de balanço, mostra muito isso. Que é a gente transferindo o peso de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. O que sempre vai mudar dentro das movimentações é a velocidade e o desenho que essa transferência de peso vai causar. Para que lado eu vou me direcionar. Mas tudo o que eu faço é transferir o peso. O que eu vou pedir? Que todo mundo libere a perna direita. Vou fazer assim que vocês vão conseguir ver a mesma perna. Então, perna direita. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai só pisar por uma vez. Direita. E eu vou pisar esquerda também. Esquerda. E direita. E esquerda. Sempre pensando que uma vez que eu piso, o meu peso inteiro vai para cima da perna. Quando eu mudo, o peso inteiro vai para cima da outra perna. Eu fico sempre trabalhando essa transferência. direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Na nossa segunda movimentação, na segunda parte desse que a gente está falando de transferência, eu vou fazer direita, esquerda e vou dar uma participação para frente. Então, eu pisei direita, esquerda, avanço. Aí eu retorno. Esquerda, direita e vou para trás. Direita, esquerda, para frente. Esquerda, direita, vou para trás. Direita, esquerda, vou para frente. Esquerda, direita. Direita, direita, vou para trás. Eu mudo de três em três. Então, depois da minha terceira pisada, eu faço um intervalinho de pausa, de espera. Então, eu pisei. Um, dois, três, esperei. Um, dois, três, esperei. Um, dois, três, esperei. Um, dois, três, esperei. Para a gente conseguir marcar. Vamos fazer isso juntos, rapidinho. Libera a perna direita, marca e vai para frente. Sete, oito e foi. Um, dois, três, esperou. Um, dois, três, esperou. E um, dois, três, esperou. Um, dois, três, esperou. E um, dois, três, esperou. E um, dois, três, esperou. Sim ou não? Sim. Beleza. Então, nós temos duas bases. Já fizemos duas bases. Uma que é uma base de balanço, que é aquela lateral, que a gente faz um em um. E a nossa segunda base, que tem essas três pisadas que a gente faz frente e trás. Um, dois, três e um, dois, três. Elas têm velocidades e dinâmicas diferentes. Enquanto eu estou marcando a lateral do lentinho, um, 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 um. Quando eu marco as três, é mais rapidinho, é mais direto. Um, dois, três e um, dois, três e um, dois, três e um, dois, três e um, dois, três. Para a gente avançar, tá? Vou colocar o restinho da música. A gente vai continuar brincando com isso. E aí eu vou alternando. Hora vai ser frente e trás, hora vai ser lateral, tá? Só alternando a velocidade. Beleza? Beleza. Belezinha. Um, dois, três e um, dois, três e um, dois, três. Um, dois, três e um, dois, três e um, dois, três e um, dois, três. Um, dois, três e um, dois, três e um, dois, três. Balança de novo. Balança. Beleza. Eu vou parando no meio do caminho e quero fazer bastante coisa, tá? Então a gente vai conversando. Sim ou não? Sim. Beleza. Olha o que eu quero. Nós temos para frente e para trás e nós temos essa lateral. Esse lateral. Quando a gente entrar nesse movimento lateral, eu quero que a gente coloque um movimento de quadril. Então eu vou pensar em pegar a minha perna, o meu pé, né? E apontar para fora para eu fazer essa ideia de deslizar. O que é isso? É como se fosse um twist, um rock. Todo mundo já fez isso uma vez na vida em algum lugar. Só que eu tenho que respeitar a minha transferência anterior. Um e dois e um e dois e um e dois e um e dois. Um pé passa sempre pertinho do outro. Passa perto, passa perto, passa perto, passa perto, passa perto, passa perto, passa perto e aperto. Quero ver. Vamos fazer juntos isso aí. Vamos começar para lá primeiro, tá? Cinco, seis, sete, oito. E foi. Um e dois e três e quatro e cinco e seis e sete. Parei. Boa. Outro lado. Cinco, seis, sete, oito. E veio. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um conceito importante que a gente vai conseguir usar em qualquer dança, em qualquer ritmo. Toda vez que eu estiver pensando em trabalhar um movimento de quadril, movimento da cintura para baixo, eu tenho que deixar a minha placa superior mais rígida, mais firme, inclusive os meus braços. Quanto mais soltinho tiver, mais difícil fica para eu conseguir encaixar o movimento. Se eu estou com o braço mais travadinho, ele me ajuda a ter cada vez mais movimento de quadril. Consigo usar mais. Se o braço está solto, ele me atrapalha dentro do movimento. E o contrário também funciona. Mano, se meu movimento fosse mais de tronco, ela estivesse fazendo uma coisa a mais para brincar com o tronco, eu ia estar deixando da cintura para baixo um pouquinho mais firme, tá? Até para treinar. Se você segura em alguma coisa, fica ótimo. A gente conseguiu marcar. Beleza? Beleza. Beleza. Vamos aí, cara, ver mais gente. Olha o Pietro. Vânia. Tem que passar para o lado, senão eu não vejo todo mundo. Eu vou ligar todas as ideias. Então, o que eu vou fazer? Começo da minha base. Vou começar indo lá para frente. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Terminei a base? Vou marcar lateral. Só juntando, sem movimento de quadril. Abre, junta, abre, junta, abre, junta, abre, junta. Fiz isso? Aí sim eu vou entrar com o movimento quadril. Quadril, 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 quadril. Contando vai ficar assim, ó. Deixa eu ficar aqui para dar para ver. Piso, piso, um, piso, piso, dois, piso, piso, três, piso, 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 quatro, entrei. Um, opa, opa, só simples. Um, dois, três, quatro e começo. Um, e dois, e três, e quatro. Então, tudo eu estou fazendo de quatro em quatro, completos. Piso, piso, um, piso, piso, dois, piso, piso, três, piso, piso, quatro, balanceio. Um, dois, três, quatro e quadril. Um, dois, três, quatro. Vamos juntos. Deixa eu ver todo mundo. Prepara. Cinco, seis, sete, oito e foi. Pisa, pisa, um, piso, piso, dois. Piso, piso, três, piso, piso, quatro, balanço. Um, dois, três, quatro e o quadril. Um, e dois, e três, e quatro. Mais uma. Cinco, seis, sete, oito e foi. Piso, piso, um, piso, piso, dois. Piso, piso, três, piso, piso, quatro, balanceio. Um, dois, três, quatro e foi. Um, dois, e três, e quatro. A Kelly estava mentindo. Ela arrasa no samba. Mentira. Mentira. Não ajudada. Todo mundo fazendo bonitinho. Sim, eu curti. Vou fazer com música. Vai ficar um pouquinho mais rápido para a gente conseguir pegar tudo junto e aí a gente avança, beleza? Beleza. Beleza. Tudo em quatro, hein? Cinco, seis, sete, oito e... Pesa, 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 um, dois, três, quatro balanços. Um, dois, três, quatro quadril. Um, dois, três, quatro. De novo. De novo. E cinco, seis, sete, oito e piso, piso. Um, dois, três, quatro balanços. Um, dois, três, quatro quadril. Um, dois, três, quatro. Dúvidas, anseios e inseguranças. Sem perguntas. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo? Eu gosto muito de vocês. Dúvidas, anseios e inseguranças. Olha só. Tô lá no quadril. Um, dois, três, quatro. Acabei de transferir o peso aqui, ó. Pra minha perna esquerda. Eu vou voltar pra direita. Cinco e seis. Marquei. Um, dois, três, quatro. Volta o peso. Cinco e seis. Lembra que no começo da aula, tudo que a gente tava falando era de transferência de peso e da importância de conseguir transferir o peso. Sempre em totalidade. Se a gente faz rápido essa transferência, a gente consegue cruzar numa... Marquei. Um, dois, três. Três. Quatro. Cinco e seis. Vamos juntos. Sete. Dois. Três. 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 Sete. Dois. Três. Vai fazer tudo. Seis. Sete. Oito. E veio. Um. Três. 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 Quatro Quatro Quase que seis De nove Seis, sete, oito E foi, isso, isso Um, piso, piso, dois Piso, piso, três Piso, piso, quatro e meio Um, dois, três Quatro quadril Um, dois, três Quatro e marco Um, dois, três Música Cinco, seis, sete Foi, piso, piso Um, dois Três Balancê Um, dois, três Quatro e quadril Dois, três Quatro e marco Um, dois, três Mais uma Cinco, seis, sete Foi De novo que eu enredo Cinco, seis, sete Foi Pisa, pisa Um, dois Um, dois, três Três Quatro e um Dois Três Quatro e um Dois Três Cinco, seis, sete Foi Um, dois Três Balancê E um Dois Três Quatro e um Dois Três Quatro e Segura aí Sim ou não? Sim Gosto muito Ó Marquei Um Dois Três Quatro Cinco E seis Acabei de cruzar aqui, ó Minha perna direita pela frente Esquerda tá livre Eu vou vir com ela, ó Sete E oito O que que eu tô fazendo? Cruzei A outra perna vem, ó Bate e Volta E um pouquinho mais pra trás Vocês veem meu pé Acabei de cruzar A perna de trás Vai vir Cruza E Volta Então vai ficar Um Dois Três Quatro Cinco E Seis Sete E Oito Pris no Deus Agora o que eu te pego De novo Seis Sete Oito E vem Um Dois Três Quatro Cinco E Seis Sete E Oito Volto a dizer Nós não estamos trabalhando com o peso dividido É sempre transferência total Toda vez que eu for passar o peso é inteiro Vou com o corpo todo em cima da perna pra conseguir fazer a transferência mais rápido De novo Só essa parte Sete Oito E Um Dois Três Quatro Cinco E Seis Sete E Oito Mais um Seis Sete Oito E Um Dois Três Quatro Cinco E Seis Sete E Oito Quando eu pisar esse oito ali de retorno Cinco E Seis Sete E Esse oito já vai ser retorno de balança Balas 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 Então fica Cinco E Seis Sete E Balas 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 De novo Vou Usar o quadril Seis Sete Oito E Um Dois Três Quatro E pisa Cinco E Seis Sete E Balas 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 Sim Sim A bateria tá acabada Se eu correr pra colocar lá Beleza Vamos na música Inteiro Desde o começo Quatro bases de início Quatro balanços Quatro lá de quadril Aí eu venho pra cruzada Completo ela E volto para o balanço Cinco Seis Sete Foi Frente Trás Frente Balas Aí Um Dois Três Quatro E Um Dois Três Quatro Acelera Cinco Seis Sete Balas Beleza Vou voltar pra minha base Pra começar tudo de novo Prepara Voltei Um Dois Três Quatro Balas Um Dois Três Quatro E Um Dois Três Quatro E Cinco E Seis E Sete Balas Volto Volto pra base Um Dois Três Balas E Um Dois Três Padre Um Dois Três Quatro Três Cinco Seis E Sete Oito Volto pra minha base Dois Três Balas E Um Dois Três Quatro Quatro Um Dois Três Quatro Três Cinco Seis Sete E Vamos Sim ou não? Tá saindo Tá saindo Certinho? É Explicar pra vocês O que são Esses movimentos Dentro desse Deste Que a gente tá fazendo A gente fez um trabalho De base Que é a base Principal da grafira A frente e trás De uma segunda base Que é uma base De balanço Que já é Um movimento E depois Temos um terceiro Movimento Que chama Trança Que é um movimento Muito utilizado Pelo menos Um início Dessa brincadeira De trança Que é uma variação Desse balanço Que pode ser Tanto só Com o quadril Quanto dentro Desse movimento De cruzar Mesmo as pernas É um movimento Que se repete Nós não fizemos Repetindo hoje Pra ser mais tranquilo Mas a gente brincou Com essa ideia De ir e voltar E as transferências De peso Pra gente conseguir Brincar Com essas mudanças Tudo isso que a gente fez A gente pode brincar Tanto solto Em casa Como a gente está Como depois A gente consegue unir Assim que a gente estiver junto De novo Dá pra brincar E trabalhar tudo isso Dentro de movimento Que a gente se faça junto O que é mais importante O que mais eu quero Que vocês levem Com vocês Dessa aula Transferência de peso Importância De trocar o peso De um lado Para o outro Levar o peso inteiro Da perna Uma perna pra outra Pra que você consiga Fazer as trocas Rápidas Dentro do Da dança Dentro da sua Sequência de gafieira Certo? Eu quero fazer mais uma música Agora eu quero fazer Uma música rápida Que a gente nem suou direito Bora Levanta aí Nem tão rápido É só um tiquinho Bora 5, 6, 7 Foi Pisa, pisa 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 Vou pra frente 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 6 7 2 Tudo de novo Fase, um, dois, três, quatro. Outra vez, voltei em frente. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Voltei. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Vem lá para frente. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, zero, vim, dois, três, quatro, um, dois, três, sete, um, dois, três. Isso. Conseguiram? Todo mundo conseguiu? Sim. Sim, eu. Aí, gostei. Eu fico de longe e não consigo ver vocês direitinho, mas eu vi que estava até no movimento, e é isso que eu quero. Deixa eu ver aqui do outro lado também. Pietro conseguiu. Pietro tem dificuldade. Eu sei que o problema. Vânia, estou com saudade de você. Ô, gostei daqui de casa, porque dá pra fazer de meia. Dá pra escorregar. É o quê? Dá hora de fazer em casa, dá pra fazer de meia. Na escola não pode fazer de meia? É, então, eu fico de meia. 24 horas de meia aqui. Em casa é meia para sempre. Nem vou me dar cor do meu pé. Deixa quieto. Nem a cor da meia também não vou mostrar, não, porque é só por Deus, só Jesus. Calma aí. Deixa eu aproveitar pra bater só um dedinho de prosa com seis. Pode chegar mais perto que a gente vai conversar. A gente já dançou, agora a gente bate um pato. Ok. Sabe por quê? Eu estou com saudade. Estou muito carinho. Mas, ainda assim, como é difícil não poder fazer aquilo que a gente tanto ama, né? Como é difícil não conseguir estar perto das pessoas, estar abraçando. É ruim estar comendo o dia inteiro. Comendo o dia inteiro. Eu falei, eu fiz outra live da outra escola e eu falei justamente isso. Eu amo cozinhar, igual o Pietro. Eu amo cozinhar. E eu tenho descontado toda a minha raiva na cozinha mesmo, então. Toda a minha angústia. Toda vez que eu falei, meu Deus, estou muito angustiado. Eu vou lá e invento um prato. Aí faço comida e pronto. E vou inventando as coisas. Pelo menos dá uma acalmada no coração. Mas a barriga está enorme. Vou colocar o CBT do que eu estou fazendo. Eu não deixo de fazer o que você gosta também. Isso, é, exatamente. Tem que ficar trocando uma coisa pela outra. O que eu ia dizer? Ah, eu queria saber de vocês. O que está sendo mais osso? Mais difícil? De ficar em casa? Isso aí. Ai, falta do abraço. Falta de meus filhos. Falta de gente. Falta do portato mesmo. Falta de dançar em casal. Isso que eu estou mais sentindo falso. Ah, verdade. Verdade. Dançar sozinho não é a mesma coisa. É engraçado, né? Eu tenho feito essa pergunta para todos os meus alunos, assim. E é engraçado como a gente é parecido. As respostas são sempre muito parecidas. A gente que gosta de dança, que gosta do contato, fica muito louco em não poder ter contato. Eu fico assim, gente, eu abraço a pessoa que eu nunca vi na vida. Imagina eu agora não podendo abraçar alguém. Como é que fica a situação? Horrível. É verdade. Jesus, amado. Mas é bom. É bom ter um pouco de saudade, porque a gente dá um pouco mais de valor também, né? Assim que eu voltar, você vai estar doido para ficar perto de todo mundo. E outra coisa, está dando desespero andar na rua. Hoje eu fui na República. Mano, na República não dá para andar. Meu, não tem nem mendinho na rua. Não tem ninguém. É assustador. Está assustador. É assustador. É assustador. Mas, bom, a gente sabe que tudo passa, né? E é isso que importa. Pois é. E vai passar logo. É... Gente, eu espero de verdade que vocês estejam todos bem, se cuidando, comendo bem. Comendo, mas não muito, porque a gente tem que voltar com o copinho, comendo, 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 comendo. Tem que se reconhecer depois. Então, é isso. É... É... Participem sempre das lives, tá? Participem sempre das aulas, porque é uma forma da gente estar um pouco mais próximo, da gente se movimentar também um pouquinho, manter um pouco de contato. Que é uma coisa que o Marcelo falou, e é verdade. Isso faz bem tanto para vocês quanto para a gente. Sim. Para nós, professores, é muito, muito, muito difícil estar longe de vocês. É muito ruim. A gente sente muita falta de dar troca, né? O melhor coisa, eu falo isso muito em aula, que a dança em si é muito a desculpa. O movimento em si é muito a desculpa. O que a gente ama mesmo é essa troca. É poder conversar com as pessoas, trocar experiências, trocar palavras, trocar olhar. E pelo menos por aqui a gente ainda consegue fazer isso. Então, não deixem de participar. Daqui a pouquinho tem aula da Gi. Eu vou entrar também, porque agora que eu já desmontei minha sala inteira, eu vou ficar dançando, suando horrores. Eu vou chamar a Liliana de a fazer fit dance também. Tem que queimar aquela comida de ontem. Isso, pode ter que dar uma queimada. Tem que dar uma queimada. Eu tenho que queimar a comida de umas três semanas já, porque está complicado aqui. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem forró eletrônico e sambas de novo comigo. Então, apareçam aí que a gente vai fazer mais um monte de coisa. Eu vou trazendo sempre conteúdos diferentes, simples, mas com alguma pimentinha para a gente conseguir elaborando. E mantendo o corpo ativo, certo? Beleza. Um beijo enorme para todos vocês. E até daqui a pouco na aula da Gi, que eu vou voltar, porque eu quero fazer fit dance. Valeu, João. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, tchau. Tchau, tchau. Se cuida. Pessoal, não precisa sair da live não, tá? Pode ficar aí. Quem vai continuar, quiser só desligar o vídeo ou alguma coisa assim. Eu só vou fazer o ajuste junto com a Gi. E a gente já começa a live às 20 horas, tá bom? Ah, então eu não vou sair também não. Tá bom. Pessoal. Vamos manter nessa sala. Valeu, beijos. Beijo. Então daqui a pouco eu volto. Cadê? Eita, porra. Tchau. Tá bom. Tchau. Tchau.